O que mais se vê no mundo afora é uma guerra de opinião Dedos apontados entraram no jogo, mais uma guerra de religião Vendaram os olhos, viraram as costas pra o principal de tudo que é amar Sem julgamentos, com os braços abertos Jesus, igual a ti eu quero andar Teu amor me alcançou, amor que me libertou Já venci esse medo que me fez parar Quando olho pra cruz, vejo o que fez Jesus O teu amor é tão grande, eu vou continuar Sem hipocrisia ou perda de tempo Julgando o que é errado ou não Faça como Jesus, que sempre olha com amor Mesmo sabendo o quão sou pecador Vendaram os olhos, viraram as costas Pra o principal de tudo que é amar Sem julgamentos, com os braços abertos Jesus, igual a ti eu quero andar Teu amor me alcançou, amor que me libertou Já venci esse medo que me fez parar Quando olho pra cruz, vejo o que fez Jesus O teu amor é tão grande, eu vou continuar Teu amor me alcançou Teu amor me libertou Quando olho pra cruz, vejo Jesus Teu amor é tão grande, eu vou continuar Teu amor me alcançou A luz que me libertou Já venci esse medo que me fez parar Quando olho pra cruz, vejo o que fez Jesus O teu amor é tão grande, eu vou continuar O teu amor é tão grande, eu vou continuar Eu vou continuar